Já me perdi tentando me encontrar Já fui embora querendo nem voltar Penso duas vezes antes de falar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Sempre fiquei quieta, agora eu vou falar Se você tem boca, aprendi a usar Sei do meu valor que a cotação é dólar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Me perdi pelo caminho Mas não paro, não Já chorei mar e rios Mas não afogo, não Sempre dou o meu jeitinho É bruto, mas é com carinho Porque Deus me fez assim, dona de mim Deixo a minha fé guiar Sei que um dia chego lá Porque Deus me fez assim, dona de mim Já não importa a sua opinião O seu conceito não altera a minha visão Foi tanto sim, que agora digo não Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Quero saber só do que me faz bem Papo furado não me entretém Não me limite, eu quero ir além Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Me perdi pelo caminho Mas não paro, não Já chorei mar e rios Mas não afogo, não Sempre dou o meu jeitinho É bruto, mas é com carinho Porque Deus me fez assim, dona de mim Deixo a minha fé guiar Sei que um dia chego lá Porque Deus me fez assim, dona de mim Sempre dou o meu jeitinho Sempre dou o meu jeitinho É bruto, mas é com carinho Porque Deus me fez assim, dona de mim Deixo a minha fé guiar Sei que um dia chego lá Porque Deus me fez assim, dona de mim Que Deus me fez assim, dona de mim Que Deus me fez assim, dona de mim